Bom gente, boa tarde. Hoje uma quarta-feira espetacular para todos nós. Hoje é o dia da consciência negra. Ter consciência negra significa realmente compreender que nós somos diferentes, pois temos melanina na pele, cabelo pichain, lábios carnudos, nariz achatado, mas que essas diferenças não significam inferioridade. E nessa tarde de hoje, o nosso Ação Imediata vai discutir este assunto seríssimo para todos nós. No programa de hoje, este será o nosso comentário, a nossa conversa. E eu tenho aqui comigo hoje a presença da Kise, que representa muito bem esse espaço na sociedade Rio Clarense, a Kise de Paula Aguiar. Boa tarde, Kise. É um prazer enorme tê-la mais uma vez comigo ao meu lado, hoje na TV No Ação Imediata. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Antônio Carlos, por estar recebendo a gente aqui em nome da TV Claré. Muito bem. Kise, já é do nosso conhecimento, você sabe que a gente luta por isso há muito tempo e a gente trabalha sempre nos nossos programas com esse tema. E para o Antônio Carlos, um tanto até que fácil, porque eu realmente, na primeira pessoa, o jornalismo não se usa, mas eu quero dizer a você que este é um pensamento pessoal meu. Eu acho que o negro ainda é maltratado no território brasileiro. Como é que você vê essa situação hoje? Como você avalia hoje o negro, de um modo geral, no Brasil e, claro, na nossa comunidade aqui em Rio Clarense? Olha, Antônio Carlos, a gente tem muito que avançar ainda. Esse ano, por exemplo, a gente está fazendo 125 anos da abolição da escravatura. Faz um século que a gente foi abolida a escravidão, mas a gente tem que avançar nas questões de educação, saúde, cultura, lazer. As políticas mesmo de igualdade racial só vêm sendo trabalhadas de maneira mais eficaz, mais permanente dentro do governo federal, está fazendo 10 anos. Então faz muito pouco tempo. E é uma reparação que a gente tem que fazer pelos 300 anos, mais 300 anos de escravidão e pela abolição que já aconteceu há mais de 100 anos. Agora eu quero, neste momento, então nós vamos, eu quero convidar você, nós vamos acompanhar aqui agora uma participação, uma entrevista neste momento. Nós vamos juntos nesta quarta-feira, junto ao nosso telespectador. Roda o VT para a gente desta imagem, realmente mostrando que ainda existe essa separação entre brancos e negros. É um sentimento de indignação, porque você perder um parente seu já esperando com alguma doença, mas o jeito que foi a perda dele, em decorrência dessa agressão, isso abala muito. Benedito Santana, de 71 anos, teve a vida interrompida brutalmente, após a ação de três indivíduos suspeitos de participarem de um grupo neonazista. Era madrugada do dia 6 de abril. Benedito, como sempre fazia, estava neste trecho da Rua 2, trabalhando como guardador de carros. Ele era muito tranquilo e querido pelas pessoas, mas aquela noite mudou a vida da família. Benedito foi brutalmente agredido. Ficou por vários dias internado, mas não resistiu. A gente perseguiu eles até a Rua 1, em frente à estação. Os agressores do senhorzinho, a gente perseguiu eles. E daí chamou a guarda? Chamamos a guarda enquanto isso. Enquanto a gente dirigindo, perseguindo eles, a gente achou que eles estavam de carro. Eles estavam a pé, correndo. Então, enquanto isso, a gente ficava ligando para a polícia. Este amigo de Benedito também sofreu agressões. Ele lembra com tristeza as imagens daquela noite. De repente, surgiu esses elementos ali do lado da calçada, foi mexer com o seu Benedito e, de repente, ele correu do meu lado, escondeu atrás de uma van. E, coitado, como ele é muito de idade, ele tentando se proteger ali onde eu estava, mas os caras veio, me agrediram primeiro, depois foi e agrediu ele também. No dia 2 de junho, familiares e amigos se despediram de Benedito Santana, que perdeu a vida por conta do preconceito. E nós estamos hoje, na quarta-feira, dia 20, falando aqui para o Dia da Consciência Negra. Do meu lado, a Kizi, mais uma vez, voltamos então com a nossa conversa, esse bate-papo para todos vocês aqui de Rio Claro e região. Kizi, tivemos recentemente um caso cruel. Aquele caso, o senhor Benedito, chocou toda a nossa cidade. Realmente foi um caso, assim, atípico em Rio Claro. A gente espera que, com toda aquela participação da sociedade, isso não aconteça mais. Mas, como você e todo o seu grupo e equipe toda, que defende a igualdade entre brancos e negros, e enxergue e vê, nos dias de hoje, essa cena tão cruel em Rio Claro? Olha, Antônio Carlos, infelizmente, a gente perdeu o seu Benedito Santana, mas a gente... Foi bacana porque também a gente teve uma mobilização de negros e não negros, militantes de alguma forma, as pessoas muito orientadas nessa questão do combate ao racismo. A gente não esperava que ia passar por isso aqui em Rio Claro, né? Rio Claro inteiro se mobilizou para essa questão, mas a gente recebeu essa notícia com muita tristeza, mas também a gente se uniu para dar a melhor forma, estar dando um acolhimento para a família, para a gente também estar encaminhando essa denúncia, que inclusive não mobilizou só Rio Claro, mas também o Brasil inteiro. Bem, agora então nós, na época, o boletim de ocorrência, ele foi registrado como lesão corporal, o que deixou a todos indignado, mas agora os dois indivíduos presos são acusados e ainda investigados. Nós vamos falar, neste momento, mais uma vez nesta quarta-feira, para que ninguém esqueça realmente dessa tragédia, desse fato que nos preocupou. E quem o conheceu, ele não merecia um final dessa forma. E no telefone estamos aqui com o doutor Luiz Ângelo Serri, neto, ele que é o advogado da família do Sr. Benedito, na época, e vai neste momento conversar com a gente. Boa tarde, doutor. Obrigado mais uma vez por atender ao pedido do Assém Mediata, nesta quarta-feira, e como realmente, hoje, depois de passar um tempo, qual é a atual situação deste caso, chocante para Rio Claro, o caso do Sr. Benedito. É, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu queria dizer alguma coisinha a respeito do que nós ouvimos agora, né? No sentido de que mobilizou toda a população, né? E, realmente, eu acho admirável a mobilização da população, tanto nacional até, mas também é lamentável, né? Que essas coisas só aconteçam quando tem uma tragédia, né? Então, essa é a primeira consideração que eu queria, assim, um pensamento, né? Agora, o processo em si, foi feita aquela audiência, né? Que eu conversei com vocês até, e o processo continua parado, esperando ouvir a testemunha lá do Paraná, que tem uma testemunha de defesa no estado do Paraná. Então, o processo está parado, esperando isso daí. Ok. Agora, o processo é parado e tem que ser lento para ser certo. Agora, eu pergunto ao senhor, doutor, esse caso vai ter continuidade ou qual seria a resposta e o prazo final para que possamos ter aí um parecer melhor? Para que outros casos, quer dizer, nós temos que, aqueles que tiveram participação, tem que ser punidos. E toda a punição para eles, eu acho que não será aquela que a sociedade quer, porque o crime foi muito grave. Então, o que nós não podemos permitir é que eles, realmente, daqui a pouquinho, estejam prontos para fazer novamente o mesmo, né, doutor? Não, isso daí eu concordo plenamente, até porque... Mas o Poder Judiciário Estadual, ele deu uma resposta muito efetiva e muito rigorosa. Mas em qual sentido? No sentido de manter a prisão deles. Porque os dois ainda estão presos nesse momento. Então, o que acontece? Essa demora atual, ela é por culpa da defesa. Então, isso não facilita que eles obtenham a liberdade. Perfeito. E eu quero que, realmente, não só esse caso, né, que mexeu com o Rio Claro e o Brasil, mas que a gente comece a plantar, nesta quarta-feira, hoje, o Dia da Consciência Negra. Doutor, o senhor e nós, o Antônio Carlos, a Kiz aqui comigo e tal no estúdio. Todos nós estamos empenhados em, realmente, promover o melhor, não só hoje, dia 20, mas o ano todo, a todo momento, brigando, buscando e o dia, essa igualdade entre nós vai aparecer. Muito obrigado, o senhor, pelo carinho e uma ótima tarde. Muito obrigado. É o Ação Imediata com você aqui na TV Claré. Agora eu vou para um rápido intervalinho e eu volto daqui a pouquinho. O Ação Imediata volta já, já.